Bom dia, pessoal! Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 31 de outubro, agora na Espanha, 9 horas e 37 minutos, no Brasil, 5 e 37 da manhã. Gente, vejam o dólar norte-americano por meio do DXY, que mede a força do dólar contra as principais divisas do planeta. O DXY é o dólar contra euros, libras, esterlinas, francos, suíços. O dólar começou a pipocar, só deve parar na sua MM200 e a BTC está ensaiando aqui uma bela fuga ascendente. Não foi por falta de aviso aqui no canal. No gráfico de 15 minutos, a BTC está desenhando um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Basicamente, a cada candle a gente perde amplitude movimentacional. A gente está indo claramente para o bico de uma figura triangularizada. É preciso se posicionar, meus amigos, porque o próximo teste da BTC em direção à sua última máxima histórica contra o dólar, porque contra o euro, a BTC já desenhou uma máxima histórica. Mas o próximo teste em direção à 73777, que é a última máxima histórica da BTC contra o dólar, o próximo teste provavelmente vai romper. Por isso, eu insisto com os senhoritos. Não ousem estar desposicionados. É preciso estar posicionado antes da fuga ascendente. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E outra, eu venho recebendo mensagens aqui no canal de gente, Pô, Renato, a gema tal é a nova Bitcoin ou a gema tal é a nova Solana. Meus amigos, as gemas foram selecionadas justamente por conta do alto potencial de valorização. Mas não se casem com uma altcoin. Não se apaixonem com... Os dois grandes defeitos de um cripto entusiasta, o primeiro é o cripto entusiasta emocionado, que acha que vezes dois é retorno no mundo cripto. E o segundo é aquele que casa com o ativo, que é a esse que eu estou me referindo, que é o sujeito que vai ver uma altcoin bater vezes 20, vezes 30, vezes 40 e não vai se disposicionar. Não ousem fazer isso. Quando for preciso se disposicionar, a gente precisa estar com a mão no gatilho para apertar o botão de venda. Eu vou mostrar aqui para os senhores um gráfico das altcoins que eram as queridinhas do ciclo de 2017 e 2018. EOS, Iota, Estelar, Dash. Gente, essas altcoins performaram de forma impressionante naquela época. Mas a ascensão e queda foi brutal. Depois da grande performance dessas altcoins Strat em 2017 e 2018, elas basicamente não viram mais a base de usuários ostentar um crescimento relevante. A mesma coisa aconteceu no ciclo de 2020 e 2021 com a X-Infinity. O que é a X-Infinity hoje? Não é basicamente nada. Então, não ousem se casar com um ativo. Basicamente, a narrativa desse ciclo, AI e... Esse está sendo considerado o ciclo das meme coins, mas a base da narrativa desse ciclo está lá nos gemas. Não ousem tentar se casar com um ativo, porque no próximo ciclo a gente vai enxergar e descobrir novas tecnologias que vão proporcionar um mega bullrun em multiplicação de capital. A única altcoin com a qual os senhoritos têm que casar é a BTC, mas mesmo assim tem um ponto de venda e depois vai ter um ponto de entrada. Aqui no diário, a gente basicamente encostou ali no patamar próximo à última máxima histórica, deu uma recuada, mas o senhorizão de convir que a exponencial curta e lenta aqui no Squeeze, ambas migraram para cima. Basicamente, a nuvem está agressivamente apontada para cima. No semanal, o ADX abaixo de 20 com a BTC, ostentando esse corpo real comprador inteiro para a banda superior da banda de VWAP no semanal, indicia que a próxima parada para a BTC vai estar lá nos seis dígitos. Por isso que eu falo, o próximo teste no patamar da última máxima histórica, a próxima vez que a BTC visitar 73 mil, talvez seja para romper. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Outcoin Allet, porque ali eu garimpei as 40 melhores Outcoins em potencial de retorno, subdivididas em três categorias. Super Large Caps, que são aquelas Outcoins com capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é mínimo e facilmente os senhores vão surfar vezes 4, vezes 5 ou vezes 6. As Middle Caps, que são aquelas Outcoins de capitalização mediana, com uma capitalização um pouco abaixo das massivas, o risco é um pouco maior, não é um risco tão alto assim, mas facilmente nas Middle Caps os senhoritos vão surfar 1x20. E as Micro Caps e Small Caps, onde a capitalização é pequena, o risco é maior, mas se qualquer das Micro Caps explodirem, facilmente vocês vão surfar 1x50, talvez até 1x100, o que é muito factível que ocorra. Meus amigos, o que vem por aí não é brincadeira. A dominância, eu sei que ela está em 60,25%, tem gente achando que a dominância vai subir para sempre. Uma temporada de Outcoins só se faz com a dominância caindo, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC, só significa que são as Outcoins que vão melhor performar em relação a BTC, que vai continuar se expandindo, tanto a cotação quanto o Market Cap. Mas a participação do Market Cap e da BTC dentro do Market Cap de todo o mundo cripto vai cair, e precisa cair para iniciar a temporada de Outcoins. Não esperem o Morobuzu para baixo da dominância, para começar a aportar no mundo das Outcoins. É preciso estar posicionado enquanto a gente está acumulando, porque quando a dominância começar a cair, e já deve cair, porque agora, vou até puxar uma linha aqui, agora a gente está testando uma região resistencial aqui para a dominância que já foi um poderosíssimo suporte, que é o patamar de 60%. Olha aqui, foi o suporte que travou antes da grande queda. Então isso aqui, se foi um suporte poderoso, com certeza será uma resistência poderosa. Não brinquem com isso, a dominância vai tombar, e é preciso estar posicionado nas melhores Outcoins. Na Seara Fática, Serguei Nazarov, o mais icônico fundador da Chilink, diz que há centenas de trilhões de dólares a caminho da Web3, do setor de blockchain. Serguei Nazarov disse que está basicamente concluindo a conexão da gigante de pagamentos Swift, que processa dezenas de trilhões de dólares dia em liquidações transnacionais de divisa. Ele afirma que a Chilink está concluindo a conexão total da Swift com os principais ecossistemas da Web3. E tem gente ainda achando que BTC e o mundo cripto e a tecnologia blockchain teria desenhado o topo lá em março de 24, em 73, 777. O sujeito para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que o mineral. Ainda nos fatos, MicroStrategy disse que vai levantar via debêntures, ou Corporate Bonds, como é conhecido, conhecidas as debêntures nos Estados Unidos, 42 bilhões de dólares para comprar BTC. O Michael Saylor, ele não tem limite. Ele já tem mais de 1% de todas as BTCs em circulação. Mas como a MicroStrategy, que é a empresa que ele fundou e da qual ele é o CEO, bateu uma nova máxima de todos os tempos na Nasdaq, ele agora se animou e falou que vai emitir mais 42 bilhões em Corporate Bonds para comprar BTC. Eu volto a insistir. O sujeito que está desembarcado tem que ser bem menos que o mineral. E a Robin Hood, que comprou a Bitstamp, registrou um volume no último trimestre de 14,4 bi, um aumento de 114%. O representante da Robin Hood, que é também o responsável pela administração da Bitstamp, que foi comprada pela Robin Hood, afirmou que o varejo ainda não chegou. O volume ainda não é proporcional àquele registrado lá, quando o índice do medo e da ganância bateu mais de 70, quando a BTC fez o primeiro topo em 73777. O varejão ainda não voltou, mas ele diz que o varejão está começando a revelar um interesse novamente pelo mundo cripto. Isso é um grande sinal de que há muita gordura para queimar em direção aos 6 dígitos. Por isso, eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, economia chinesa se recupera, o setor de manufatura industrial voltou a se expandir, a atividade fabril expandiu-se na China inesperadamente em outubro. Ou seja, os estímulos do governo chinês estão finalmente surtindo efeito. Isso vai se refletir no mercado acionário norte-americano e chinês também. E o Banco Central japonês manteve a taxa básica de juros instável em 0,25. Isso é bom porque o mercado estava com receio de mais aquela crise do carry trade. Como o partido governista não conseguiu nessas eleições manter a base no parlamento, o Banco Central japonês optou pelo conservadorismo, manteve a taxa. E o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, disse que o teste com o seu míssel balístico intercontinental realizado ontem é uma ação militar preventiva contra inimigos. A Coreia do Norte disse que o seu teste de um míssel balístico intercontinental realizado aprimorou a chamada arma estratégica mais poderosa do mundo, nas palavras do líder lá de Pyongyang. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC, se testar mais uma vez o patamar de 73, pode romper facilmente em direção aos seis dígitos. Pelo gráfico semanal, a BTC só pararia em 109, 111 mil dólares. A pergunta que os senhoritos têm que se fazer é vale a pena arriscar para tentar uma agulhada que, se acontecer, mal devolveria a BTC para baixo de 70 mil? Vale a pena arriscar? E seria só uma agulhada mesmo, porque o próximo teste de 73 é para romper. E outra, quando a BTC visitar novamente 73, não haverá tantas ordens de venda assim, porque a maioria já foi carcomida nesse primeiro teste. E mais uma, vocês viram que nessa queda de ontem, basicamente, onde a gente fez a mínima em 71 mil, chegou a fazer a mínima em 71 mil 436, vocês viram que não tinha nenhuma força para cair. A BTC não tem força para cair. Meus amigos, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, Avax, Kusama, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.